Fala galera do canal Rolucassete Hoje vamos fazer um vídeo sobre um ator que vocês gostam muito Eu acho que ele é um dos atores mais queridinhos de toda a galera A galera gosta muito dele Ele fez milhares, milhares, milhares de filmes Fez filme pra caramba E pra escolher cinco é difícil Mas não fique triste Se o filme que você gosta não estiver nessa lista Essa lista aqui ela pode ter uma parte 2 Basta vocês deixarem bastante like aí Se você for novo nesse canal se inscreva E também se você puder compartilhe com os amigos Porque vamos falar de um grandissíssimo ator Samuel L. Jackson O ator Samuel L. Jackson fez vários filmes E fez alguns filmes com diretores muito famosos Então ele tem uma parceria muito vasta com o diretor, por exemplo, Quentin Tarantino Esse diretor fez muitos filmes com Samuel L. Jackson E vamos falar de um deles que é o filme Oito Odiados de 2015 Em 2015 fizeram esse filme que era o oitavo filme de Quentin Tarantino E mais uma vez em sua parceria entrou Samuel L. Jackson Tem outros caras que ele usa bastante em seus filmes Como o Tim Roth e o Kurt Russell Também nesse elenco É um elenco cheio aí de atores bons O Chris Pratt também faz parte desse elenco E o Samuel L. Jackson é o cara que protagoniza ali E tá a maioria do tempo no filme O filme é um filme cheio de diálogos Ele se passa aí em um ambiente muito gélido Então se você assistiu filme no cinema em uma sala climatizada Você vai lembrar o que você sentiu Foi o que eu senti a assistir Os Oito Odiados E também o regresso quando eu assisti em sala climatizada É show de bola No filme Os Oito Odiados Ele tem muito diálogo E o Samuel L. Jackson vai muito tempo desse diálogo Andando em uma carroça E tendo um diálogo muito legal E depois eles chegam a uma casa de veraneio ali Uma cabana na qual está muito frio lá fora E eles não saem dentro daquela casa E tudo acontece ali É um roteiro fenomenal Que acontece coisas surpreendentes Praticamente dentro de um espaço só Tem algumas cenas de flash Como por exemplo Quando o Samuel L. Jackson está conversando com um senhorzinho No qual ele quer matá-lo Ele vai falando do filho do senhorzinho E mostra eles aí na situação Aí no gelo Em uma outra locação Mas geralmente a única locação Mais usada no filme É a locação realmente Dessa casa Então o Quentin Tarantino faz tudo em um cenário só O Samuel L. Jackson faz todas as melhores cenas A cena do final Que é o gran finale O Samuel L. Jackson faz parte dela O Samuel L. Jackson toma um tiro E não vou nem dizer aonde Mas também é uma cena muito importante E essa cena do diálogo Com o senhorzinho Sobre o filho dele Antes de ter um tiroteio ali Essa é uma das cenas também mais importantes O Samuel L. Jackson está com os oito odiados Na quinta posição Porque é um filme que ele leva o filme Todas as melhores cenas do filme Passam por Samuel L. Jackson Na quarta posição Escolhemos clássico aqui Clássico mesmo Vamos falar do filme Da direção de Joe McTiernan Joe McTiernan Ele já fez vários filmes E ele dirigiu novamente O Duro de Matar Dessa vez A Vingança Ele dirigiu um O dois não E ele retornou No Duro de Matar A Vingança Esse filme é muito importante Por ser clássico E por trazer também Aí Bruce Willis E Samuel L. Jackson Trabalhando juntos Pra quem não sabe Eu fiz também um vídeo aqui Que vai subir nos cards Cinco melhores filmes De Bruce Willis Quem quiser assistir Fique à vontade E no Duro de Matar A Vingança Dessa vez Quem é O vilão É o Jeremy Irons Que também é um baita ator Então ele faz jogos Para que Esse policial Interpretado Por Bruce Willis Que ficou muito famoso No Duro de Matar Use como amigo Ali Um transeunte Interpretado Por Samuel L. Jackson Para se livrar Ali Das coisas Do jogo Que esse Psicopata Está sugerindo Para que eles Se salvem Então Samuel L. Jackson Entra ali Sem querer Na parada E faz um papel Muito importante Em um dos filmes clássicos Tão clássico Que não poderia Deixar de ficar Fora de uma lista E o mais interessante Em Duro de Matar Que o 3 Que é o Duro de Matar A Vingança Esse no qual tem Samuel L. Jackson Ele é o melhor Da série de filmes Então Geralmente O primeiro É o melhor Não demora tanto Até chegar no 3 Para eles atingirem o ápice Mas o 3 Realmente Eu acho que é o mais Mais marcante E muito disso E muito disso Também se deve A atuação Do Samuel L. Jackson Por isso Ele está valorizado Na quarta posição Com o Duro de Matar A Vingança Na terceira posição Vamos retomar A parceria dele Com Quentin Tarantino Quentin Tarantino Faz o filme Django Livre Na qual Tem Samuel L. Jackson Tem Leonardo DiCaprio Tem Curse of Vaults O Curse of Vaults Muito maravilhoso Também E tem o James Fox Como personagem principal Fazendo Django Mas o mais interessante É que eles Quando eles chegam Nessa casa Na qual eles vão resgatar A mulher do Django O Samuel L. Jackson É o negro Que também É um dos escravos Ali da casa Mas ele tem um pouquinho Mais de regalia Ele trabalha dentro da casa Ele tem uma certa intimidade Com o patrão Porque ele é um baita De um puxa saco Então ali o papel dele É um cara que defende O patrão em todo tempo E ele é contra Os próprios negros Que estão sendo escravizados Ali Que são os amigos dele Que deveriam ser Os amigos dele E ele fica do lado De servir os patrões Então ele faz um cara Muito sarcástico Um cara Muito fofoqueiro Um cara que só quer Estar do lado do patrão E não vê o lado Dos próprios amigos Ali Dos próprios negros Então ele faz um papel Que você fica um pouquinho Meio de raiva dele Mas ele faz um papel Com uma maestria Inarrável Ele está ali Bem irreconhecível Porque ele está ali Um pouco mais velho A caracterização Mas você Olha no fundo Nos olhos Você já percebe Que aquele ali É Samuel Jackson Interpretando demais Samuel Jackson Faz um papel ímpar Um dos melhores papéis Da carreira dele E num filme Que realmente É um filme avassalador É um filme Que deu o Oscar De melhor ator Coadjuvante Para Christoph Waltz Um filme Que tem Leonard Capa Interpretando demais Também E tem o Jamie Foxx Fazendo o Django livre E o Quentin Tarantino Na direção Desse super astros Então Por o Samuel Jackson Fazer um papel Tão importante Num filme Cheio de astros E ainda se destacar O Samuel Jackson Chega a nossa terceira posição Com o Django livre Na segunda posição Como não poderia Deixar de ser A gente vai chegar A falar Do primeiro filme Da trilogia Corpo Fechado Corpo Fechado É o primeiro filme Depois em Fragmentado E depois Vidro O Vidro Perde-se um pouco A mão O Fragmentado É legal Mas o Corpo Fechado Com certeza É o melhor Novamente Samuel Jackson Trabalha com Bruce Willis Bruce Willis Faz o protagonismo Do filme Samuel Jackson Ele faz um personagem Que depois retorna No filme Vidro Mais pra frente O Samuel Jackson Faz um personagem Que ele tem um problema Nos ossos No qual Os seus ossos Eles são apelidados Ele é apelidado Como Senhor Vidro Porque os seus ossos São praticamente de vidro Qualquer batida Qualquer encostada Que ele dá em algum lugar Os seus ossos Quebram facilmente Então ele já teve Vários ossos quebrados Durante a vida Desde a infância Ele segue Com esse trauma E ele é um fã De quadrinhos Pra caramba E ele tenta descobrir Aonde há um super herói De verdade Entendeu? Essa é a busca dele Essa é a premissa Do filme E o Bruce Willis Entra ali como um segurança Que trabalha em um estádio E parece ter umas forças ali Fora do comum E ele vai tentar Ver se é isso mesmo Que acontece Com o personagem Do Bruce Willis O filme realmente É muito épico Tem a direção Do M. Night Shyamalan Que é um baita diretor Que já fez A Vila Sinais E outros filmes Maravilhosos Em breve faremos um vídeo Falando de M. Night Shyamalan E nesse filme Ele traz aí Um filme realmente maravilhoso O melhor da trilogia Ele também dirige A trilogia completa E o Samuel Jackson Fica eternizado Com o personagem vidro Quem é fã de quadrinhos Vai adorar esse filme E nesse filme O Samuel Jackson Praticamente é o protagonista Junto com o Bruce Willis Está atuando demais E é um filme Que ele ficou muito marcado Pela atuação Do Samuel Jackson Então por esses motivos Ele está na segunda posição E na primeiríssima posição Vamos falar De um filme Dirigido pelo diretor Joey Schumacher Que só dirigiu Filmes bons Como o Fantasma da Ópera Por exemplo E nesse Joey Schumacher Faz Tempo de Matar Traz no elenco O Samuel Jackson Como protagonista Mas também tem Metal McConaughey Por exemplo No elenco Que é um elenco formidável Nesse filme Samuel Jackson Faz o papel de um pai Que tem a filha ali Estuprada Por ali uns caras Meio racistas ali Os caras que fazem Uma algazarra ali na cidade São os caras meio nazistão E eles são Absorvidos Do crime Que cometeram Com a filha dele Então Ele não tendo mais alternativas E o próprio Advogado dele Não tendo muita forma De ajudá-lo Ele vai para as vias De fato E vai fazer justiça Com as próprias mãos Então é um filme ali Meio de vingança Tem um contexto legal ali Pra você analisar Do que fizeram Com a filha dele De como a justiça É parcial Em certos tempos Se passa Muito tempo atrás Mas ele tem Essa força do protagonismo Do homem negro ali Que vai ter que fazer justiça Pelo que aconteceu Com a sua filha Então o Tempo de Matar É um filme realmente épico Se você não assistiu O Tempo de Matar Você vai gostar muito O Matthew McConaughey Faz o advogado dele ali Que tenta ajudá-lo Mas percebe Que ele está sendo Sabotado ali E vai ter que realmente Usar outros meios Para fazer a justiça Então Samuel L. Jackson Está maravilhosamente Bem nesse filme Nesse filme Está na primeira posição Também Pelo protagonismo dele O filme se passa Por ele Ele leva o filme inteiro E leva muito bem Então por isso Está na primeiríssima posição Então se você acha Que esses realmente São os melhores filmes Do Samuel L. Jackson Comenta abaixo Se você acha Que faltou filmes na lista Comenta Deixe bastante like Para que saia parte 2 Se você é novo nesse canal Se inscreva no canal Botão vermelhinho embaixo Vamos crescer o canal E fale aí Qual ator Atriz Ou diretor Vocês querem No próximo vídeo Da Romo K7 Que a gente vai Seguir aí O comentário de vocês Para fazer Da forma Com que vocês acham melhor O diretor Diretora Atriz Ou ator Que você quer Os 5 melhores filmes Ou se você quer Que eu faça críticas de filmes Volte a fazer as críticas Também fale aí Nos comentários Abaixo Até o próximo vídeo Galera Tchau 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 Tchau